Transcrição e Legendas Pedro Negri O corpo dele foi retirado, colocado aí no carro do Instituto Médico Legal, perícia técnica no local, uma cena terrível que infelizmente marca esta segunda-feira. Lá na Vila Nova, a gente tem aqui a foto que eu tenho já do seu José Ivan, na Vila Nova a gente tem vários ferros velhos, vários estabelecimentos desse tipo, e ele estava trabalhando. Como é que esse portão acabou despencando, se soltou em cima, como é que as coisas aconteceram aí, a gente vai tentar entender agora com a nossa Ana Contato. Eu tenho imagens de instantes atrás, são essas que você está vendo aí, o Seat foi chamado, ele tentou socorrer esse trabalhador, ele tentou reanimá-lo, mas infelizmente ele perdeu a vida ainda no local. A Ana está por lá agora, a gente está mostrando a base do portão agora. Olhando para o portão assim, a gente percebe que a base está enferrujada, amigos, familiares, pessoas próximas, seu José Ivan, os trabalhadores que estavam lá, todo mundo num desespero enorme. E a Ana vai falar comigo ao vivo agora, são 11h52 para trazer as informações. Aninha, estou vendo aqui pelo portão, pela base, pela estrutura desse portão, que ela já está bem enferrujada, está bem velha. Ele se soltou na parte de cima, onde ficavam ali as corrediças, Aninha, era um portão daqueles que ia de um lado para o outro. É isso, né? Boa tarde. Juliano, bom dia, bom dia para você que acompanha o nosso Balanço Geral dessa segunda-feira. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para tentar mostrar um pouco mais de como era esse portão que acabou fazendo vítima o senhor José Erivan Santana, de 67 anos. O Bruno está mostrando para a gente agora, olha só. Esse portão, onde ele trabalhava, aqui nesse local que funciona um ferro velho, na rua Itajaí, na Vila Nova, esse portão, como a gente pode perceber, ele era daqueles de correr, né, Juliano? Ele tem, inclusive, a estrutura aqui, das corrediças, a rodinha embaixo, mas a parte de cima, como a gente pode perceber, ela está bastante danificada já pelo tempo, bastante corroída, com muita ferrugem. Isso pode ter sido a causa do acidente fatal. O que a gente sabe até agora é que ele foi abrir esse portão e, de repente, esse portão acabou se soltando, acabou caindo sobre o senhor José Erivan. Ele ficou esmagado ali embaixo do portão, teve trauma de tórax, trauma de crânio, enfim, teve fraturas por todo o corpo, Juliano. Esse portão é muito grande, cerca de 5 metros de largura por 5 metros de altura. É um portão de ferro muito pesado, tanto é que, no momento do acidente, os outros colegas de trabalho dele só conseguiram levantar o portão com uma empilhadeira, que eles têm aqui para lidar com as próprias coisas do ferro velho. E aí, com muita dificuldade, os colegas de trabalho retiraram, então, esse portão, conseguiram levantá-lo, erguê-lo, fizeram um calço ali com umas toras, assim, né, de madeira, para conseguir livrar o corpo dele ali. Chamaram o SEAT, SEAT veio rapidamente, vieram duas ambulâncias do SEAT, porque era, de fato, muito grave e o SAMU não tinha nenhuma ambulância livre para atender. Então, primeiro vieram duas ambulâncias do SEAT, depois uma ambulância do SAMU com a equipe médica. Na chegada do SEAT, eles já tentaram fazer ali o procedimento de reanimação, massagem cardíaca, enfim, mas não teve nada que pudesse ser feito. No momento em que a equipe médica do SAMU chegou, alguns instantes depois, o seu José Irivan já tinha morrido, Juliano. Infelizmente, uma notícia muito triste para começar essa semana. Aninha, você já me deu uma informação que eu ia te perguntar. Dá para perceber que esse portão é extremamente alto. Você me falou de 5 metros aí de altura e mais ou menos 5 metros dessa abertura aqui do portão. Por que isso é importante? Porque, conforme o tamanho, não sei se você tem um portão de correr na sua casa ou mesmo que seja um outro, conforme o tamanho, ele é mais pesado. Geralmente, Ana, não sei se é o caso aí, mas ele tem toda essa parte com aquelas placas mais fininhas, assim, de alumínio, só que ele tem, na lateral, as bases onde ele é fixado, onde essa placa é fixada, e essas bases são de ferro fundido, são de material mais durável e mais pesado. Eu não consigo nem ter noção, Ana, de quanto pesaria um portão desses, mas é isso que a gente está mostrando. Está aqui as rodinhas, a Ana falou um portão de correr. Aqui a gente percebe embaixo a ferrugem, que já vai tomando conta de tudo. Do lado aqui, aquela base que é mais pesada que eu disse, e aqui a placa que é colocada simplesmente em cima desse portão, para fechar essa base como um todo. Aninha, tem alguém do Ferro Velho aí que fale, alguém que dá alguma informação, porque, de verdade, olhando assim, a gente começa a imaginar que foi um problema de manutenção, foi um problema com esse equipamento, com o portão, porque, pelo menos, não temos informação de um caminhão de nada ter batido no portão, não tem imagem aqui, Ana, de nada destruído no portão que indique, ah, não, alguém estava manobrando um carro dentro ou fora, bateu, por isso o portão tombou do jeito que está aqui. Parece que ele tombou sozinho, e tombou enquanto estava fechado, né, Ana? Sim, Juliano, você perguntou se alguém do Ferro Velho chegou a sair aqui, não, nenhum outro funcionário veio para o lado de fora, desde que nós chegamos aqui, estão todos lá dentro, muito abalados, há poucos instantes, chegou o filho do seu José Erivan, viu, Juliano? Ele chegou, ainda sem saber que o pai tinha falecido, ele só sabia que o pai tinha sofrido um acidente, e aí, a nora dele, Juliano, chegou a me perguntar, perguntou para mim se eu sabia da gravidade do acidente, eu disse que a pessoa tinha falecido, e ela ficou em estado de choque, e ela virou para mim e falou, meu Deus, moça, é o meu sogro. Então, o marido dela, né, o filho do seu José Erivan, chegou aqui, quis ver o corpo do pai, e ficou extremamente abalado, não conseguia acreditar no que estava havendo, outros familiares chegaram logo em seguida também, já pediram para ele se afastar, enfim, uma cena muito triste, muito chocante, até por isso, a área foi isolada, né, Juliana? A gente percebe que ainda, a faixa aqui, que os bombeiros colocaram, agora foi retirada, porque o corpo já foi retirado, mas o corpo estava aqui embaixo do portão, né, até poucos instantes atrás, até porque assim que os bombeiros chegaram, eles só puxaram um pouco o corpo para livrar do portão, porque esse portão está sendo segurado ali por um calço de madeira, né, poderia correr o risco de desabar de novo, e aconteceu uma nova tragédia. Então, os bombeiros chegaram, só colocaram o senhor José Erivão um pouco para trás ali, para tentar fazer, né, esse salvamento, não conseguiram, retiraram o corpo agora, mas enquanto todo esse processo estava aqui, enquanto a polícia civil não chegava, enquanto o IML não vinha aqui para retirar o corpo, ele de fato estava ali embaixo, o filho dele veio aqui, viu toda essa cena, e agora o corpo foi encaminhado ao IML, e o perito da polícia civil está ali, Juliana, ele já chegou, tirou as primeiras fotos, viu as primeiras imagens, e deve sair aqui para conversar com a gente daqui a pouquinho, para já dar, prestar as primeiras informações, viu, Juliano? Ana, prioridade absoluta para o perito, assim que ele chegar, a gente já conversa com ele, mas eu sei que instantes atrás, você conversou com o médico do SAMU, porque, como você disse, primeiro o SEAT foi para o local, depois o SAMU, tentaram reanimar esse trabalhador, mas o senhor José Erivão morreu na hora. Sim, Juliano, sem dúvida nenhuma, isso foi o que o SEAT e o SAMU passaram para a gente, eles chegaram a tentar fazer ali, a reanimar, fizeram massagem cardíaca, trouxeram todo aquele aparelho de desfibrilamento, mas não havia o que ser feito, porque na chegada do SEAT, eles disseram que o senhor José Erivão Santana já estava sem pulsação. Vamos ouvir, então, o que disse o médico do SEAT, que prestou atendimento à vítima no local. A gente foi chamado, acionado pelo Corpo de Bombeiros, para dar um apoio, que disse que tinha uma vítima com trauma de crânio. Quando chegamos ao local, essa vítima tinha sido esmagada por um portão de ferro muito grande, extremamente pesado, e eles já estavam, tinham começado já os primeiros atendimentos, né? Tinha colocado desfibrilador automático para ver se tinha alguma reação, alguma coisa que pudesse ser feita automaticamente até a nossa chegada. Mas a gente chegou, assim que chegou, eles já estavam em processo de massagem cardíaca e estavam em procedimento já de respiração artificial, mas infelizmente não tinha mais condições. Tá aí, gente. Imagens ao vivo do local agora. A nossa equipe segue acompanhando. Essas imagens são ao vivo. O perito tá lá dentro agora trabalhando. Esse portão, Ana, obviamente, ele foi levantado para a tentativa de socorro, para a retirada do corpo desse trabalhador, né? Porque ele chegou a cair completamente, Ana. Ele tá apoiado em alguma coisa agora, né? Sim, Juliana, ele caiu completamente. Eu acabei de receber a informação aqui de que o seu José Irivan trabalhava nesse ferro velho há cinco anos como motorista e ele tava justamente tentando abrir o portão quando ele caiu, derrubou ali e acabou caindo sobre ele que tava do lado de dentro. Então, sim, esse portão caiu completamente, né? O que a gente percebe a princípio, né, Juliana? Sempre bom lembrar que a gente tá falando aqui pelo que a gente pode observar. Parece que ele acabou se desprendendo daquela parte de cima lá que tá bastante enferrujada. Então, sim, o portão caiu completamente. Ele tá escorado só por duas estacas de madeira e o seu José Irivan, então, trabalhava aqui há cinco anos como motorista, tava tentando abrir o portão quando acabou sendo vítima dessa tragédia. Aninha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou por uma outra história aqui, mas você tem prioridade aí, tá? Se o perito sair, a gente vai estar monitorando você aqui fora do ar. A gente corta o assunto e volta com a Aninha, porque notícia ao vivo sempre tem prioridade aí, tá? Enquanto isso, ela vai apurar novas informações. Já, já, a gente traz mais detalhes, infelizmente, desse terrível assistente de trabalho que tirou a vida de um trabalhador na manhã desta segunda-feira aqui em Londrina. Meio dia e dois.